Música Janine é baiana e mora em Brasília há 4 anos. A servidora pública não transferiu o título de eleitor, mas quer votar para presidente da república. Eu justifiquei o voto nas eleições para prefeito e tal, mas para presidente eu gostaria bastante de manifestar minha vontade. E aí eu estou cogitando fortemente essa possibilidade de votar em trânsito. Para votar fora do domicílio eleitoral é preciso procurar o TRE, indicando a cidade onde vai estar nos dias 5 e 26 de outubro, datas do primeiro e segundo turnos. Só vai ser autorizado a votar quem estiver em situação regular com a justiça eleitoral e apresentar documento com foto. Cidades com mais de 200 mil eleitores terão sessões especiais para voto em trânsito. Antes a possibilidade era restrita às capitais. Cadastraram-se até o momento 37 mil e 400 eleitores para votar no primeiro turno e pouco mais de 35 mil para o segundo turno. O pedido, a mudança e o cancelamento da solicitação de voto em trânsito poderão ser feitos até o dia 21 de agosto. Depois dessa data, o eleitor habilitado não poderá voltar atrás. Se ele não conseguir estar no município para onde determinou que o seu título fosse, que os seus dados cadastrais fossem remetidos, até o dia 21 de agosto ele vai ficar sem o direito de voto. Certamente ele terá de se justificar perante o juiz eleitoral porque não esteve naquele local para onde pediu a remessa. Janine nem pensa nessa possibilidade. Não abro mão de votar presidente. Acho que é um exercício importante da cidadania.